Olá, queridos, olá, amados. Estamos de volta com mais um vídeo aqui no canal. Janaína Gonçalo, quem tem ouvido, ouça. E hoje é mais um dia do nosso conto da vida real, onde eu disse pra vocês que eu estaria trazendo relatos, né, que foram transformados em contos, mas foram baseados em situações reais. E vão ter coisas aqui muito tensas, muito cabulosas, que vai ser até, né, por alguns que são mais céticos, talvez levado pro campo da dúvida, da incerteza, né, da... realmente da loucura, né. Mas eu, infelizmente, tenho que dizer que muito desses relatos, ou melhor, todos esses relatos, eles são reais. E o que acontece, né, nessas regiões celestiais, dimensionais e espirituais, são coisas mesmo de... da gente duvidar. Mas elas estão acontecendo, acontecem a todo momento. Se não fossem os anjos do Criador, pelas nossas vidas, a gente já teria, de certo, sido destruído. Então eu estou... eu vou trazer esses relatos pra vocês, não pra entreter, não porque, né, pra criar uma creepypasta, né, porque, é... como... não é como os canais por aí que trabalham com contos, relatos de terror, né, não. Isso aqui é uma coisa séria. É pra aquelas pessoas que realmente se identificam com os fatos que vão ser narrados aqui, possam entender o que acontece com elas no mundo espiritual. Isso aqui não é entretenimento, é algo muito sério, e só a Yahu sabe qual preço que se paga por trazer essas informações. Qual é a batalha espiritual que é travada. Perseguições constantes pra que isso não venha a ser publicado. Né, pessoas que se levantam, né, pra dizer que nós estamos surtando, que somos loucos, somos malucos, né, mas eu prefiro ser considerada louca pra esse mundo e ser uma pessoa sábia diante do Criador, porque a sabedoria de Yahu é loucura para os que perecem. Então, realmente, esse canal aqui é pras pessoas que creem, que creem em visões, em revelações, que creem nas experiências sobrenaturais que as pessoas passam, porque não é fácil colocar a cara a tapa aqui pra falar esse tipo de coisa. Então, amados, eu trago esses relatos pra ser um testemunho, pra ajudar muitas pessoas que estão passando por isso em anônimo, que não tem coragem de falar isso com familiares, com amigos, porque vão ser chamados de loucos, pode até ser levado pra um hospício, ser chamado esquizofrênico, ok? Então, é pra isso que eu trago esses relatos, esses contos da vida real. Pra vocês, pra ajudar essas pessoas a entenderem o que se passa com elas e a fazer com que elas façam uma transição de vítima pra guerreiro. Ajudar elas a tirar elas da posição de vítima, de pessoas obsediadas, pra uma pessoa que vai vestir a sua armadura e vai entrar nessa guerra como um soldado, ok? Então, nós vamos começar o nosso vídeo de hoje, né? O nosso último vídeo do conto da vida real foi o caso da Imei, né? Que vocês me comentem aí se vocês gostaram, né? Se vocês querem mais, se vocês acham importantes esses relatos. Então, hoje, o nosso vídeo vai começar com a história chamada Coelum, o cérebro da serpente alienígena. Esse conto, amados, ele conta a história de um dos integrantes de uma ordem chamada de Triângulo Dourado, que, segundo os relatos do autor, é uma ordem que foi selecionada pela Ordem de Benjamim, que é uma das hierarquias dos anjos do Criador ligadas às doze tribos de Jael. E eles batalham nos mundos espirituais, ajudam pessoas que passam por essas situações a vencer essas obsediações e a entrar no mundo espiritual como guerreiro. Justamente para combater esses seres e não mais ser vítima, não mais ser vítima deles e ajudar outras pessoas que estão passando por essa situação. Então, os líderes desse grupo, eles já passam por coisas, assim, muito superiores ao que a maioria das pessoas relata. Eles já entram no mundo espiritual, combatem cara a cara com esses seres, no nome do Criador, no nome do Salvador, Iarro e Arrúxua, e têm batalhas ferrenhas com esses seres nos mundos dimensionais, sobrenaturais e paralelos. Então, investigando as obras do caos, o que eles estão fazendo, o que a loja branca e a loja negra estão tramando, e entrando em confrontos espirituais com oração, com batalha espiritual, para impedir que os rituais, que os planos deles prosperem sobre a Terra. Então, vamos lá. Esse é o conto de hoje. E Coelho foi um mundo paralelo, um portal induzido, criado por seres humanoides que estavam justamente trabalhando com a criação dos híbridos, né? E o Alan, que é o personagem principal dessa história, ele, meditando, ele descobriu essa cidade onde estavam sendo criados vários híbridos. Então, esse conto relata isso, ok? Coelho, o cérebro da serpente alienígena. Depois da nossa vinheta, nós vamos contar essa história para vocês. Aguarde. Ação! Luz, câmera! Ação! Luz, câmera! Oh, oh, oh... Quando em tua presença estou Sinto fogo, toca em mim Tua glória preenche no ser Eu tentarei o secreto Após o confronto com o Chupa Cabras, sim pessoal, ele existe, isso aqui não é brincadeira, realmente ele existe? Após o confronto com o Chupa Cabras, Alan estava meditando numa praia deserta. Para onde foi quando conseguiu se teleportar? O corpo dele estava marcado pelos ferimentos, mas ele não podia fazer nada, pois estava num mundo distante, longe de qualquer hospital e tentava usar a meditação para controlar a mente. As garras e dentes dos humanoides provocavam uma dor terrível nele, uma dor sem explicação. A dor controlava cada nervo dele, parecia uma dor infernal e ele usava todo o seu poder de meditação para controlar aquele tormento. Alan não suportava mais a dor das garras do humanoide, por isso resolveu cair na água daquele mundo insólito. O mar daquele mundo era belo, mas ao mesmo tempo parecia hostil, pois, por ser desconhecido, podendo ocultar criaturas tenebrosas como os humanoides que atacaram Alan. Nesse mundo que ele estava, após ter um confronto com Chupa Cabras no mundo espiritual, ele estava todo ferido, mordido da luta que ele teve com esse Chupa Cabra e ele mergulhou no mar para tentar aliviar, porque ali não tinha hospital, não tinha nada. Então, ele mergulhou no mar daquele mundo. O mar era belo, mas ao mesmo tempo parecia hostil por ser desconhecido, podendo ocultar dentro dele criaturas tenebrosas, né? Que não existem aqui na Terra. Podia ter criaturas diferentes naquele mar e podia atacar ele, né? Então, por ser um mar desconhecido, ele podia ocultar criaturas tenebrosas como os humanoides que atacaram ele anteriormente. A dor foi muita. Quando a água salgada entrou em seus ferimentos, ele gritou de dor, pois ali podia gritar à vontade, já que ninguém o ouviria. Havia apenas aves e animais marinhos naquela praia imensa e deserta. Os animais eram parecidos com os da fauna terrestre, mas havia centenas de variedades diferentes que não existiam em nosso mundo. Esse livro, amados, Coelum, O Cérebro da Serpente Alienígena, ele é um relato que foi tirado de um outro livro maior, porque os livros dele, né? Tudo que ele escreve, que ele vê, se torna livros grandes. Por exemplo, a história da E-mail, ela vem de um livro de mais de mil páginas. Então, ele tira cinquenta páginas, trinta páginas, quarenta páginas, tem alguns dez, né? Sete páginas, às vezes, de uma situação e publica, né? Pra poder as pessoas ser uma forma mais fácil de compreensão, porque os livros são grandes, né? Então, essa história aqui de Coelum faz parte de um outro livro dele e que, né, relata aí a... que relata essa batalha aí com o Chupacabras desse Alan, que é o personagem desse livro, que é uma pessoa real, tá? Esse Alan realmente existe. E... existiu no livro completo dele, que eu não sei qual é, vou até perguntar, porque eu só tô com a parte do Coelum mesmo, é... relata aí como é que foi essa luta, esse encontro com o Chupacabras, em qual situação, em qual questão, porque faz parte de um livro maior. E ele retirou as páginas que falam de Coelum pra criar o livro Coelum, o cérebro da serpente alienígena, tá ok? Então, só pra vocês saberem aí que os livros são grandes, os relatos, e ele retira aí algumas páginas de algumas coisas e cria um livro pequeno pra ser mais fácil das pessoas entenderem, né? Então, é isso. Então, após a batalha com esse Chupacabras numa situação que eu não vi, porque eu não tenho essa parte anterior, é... ele vai parar por teleportação a esse mundo paralelo, que ele vai descobrir depois, que se chama Coelum, né? Vocês vão ver aí no decorrer da narração. Então, ele relata aí o que que acontece depois dessa batalha, né? O que ele vai descobrir nesse mundo paralelo, nesse portal induzido, entre a Terra e um outro mundo paralelo, e ele vai estar relatando o que que ele descobre nesse mundo quando ele consegue fugir das garras do Chupacabras e cai, acaba caindo nesse mundo. Então, ele tava todo ferido, todo mordido da luta com o Chupacabras e tava sentindo muita dor. E aí, ele, pra tentar amenizar a dor, ele pulou dentro do mar daquele mundo. Mas ele pulou com um certo receio, com medo de, por esse mar ser desconhecido, ter criaturas que ele não conhece, como os humanoides que atacaram ele anteriormente. Então, vamos continuar. A dor foi muita quando a água salgada entrou em seus ferimentos. Ele gritou de dor, pois ali podia gritar à vontade, já que ninguém o ouviria. Havia apenas aves e animais marinhos naquela praia imensa e deserta. Os animais eram parecidos com o da fauna terrestre. Mas havia centenas de variedades diferentes, que não existem em nosso mundo. Alan voltou a meditar, esperando a estrela daquele mundo secar os seus ferimentos. Ou seja, o sol, né? O sol daquele mundo secar os seus ferimentos. Aliviar a dor incessante que ele estava sentindo. Quando cito estrela daquele mundo, estou me referindo não a uma estrela distante, mas sim a um sol paralelo, né? Como eu acabei de falar aqui pra vocês. Um astro paralelo ao nosso, pois aquele mundo também era paralelo à nossa terra. Ou seja, ele tinha caído num mundo físico paralelo à terra. Lembra que eu falei no vídeo passado dos mundos paralelos físicos? Então, depois de uma dessas batalhas, ele foi parar, ele acabou indo parar nenhum desses mundos paralelos físicos à terra. Né? E ali aconteceu tudo, que o livro vai relatar agora pra vocês. Então, vamos continuar. Alan, após meditar um tempo, tentou deixar aquele mundo por teleportação. Alan, após meditar um tempo, tentou deixar aquele mundo por teleportação, mas não conseguiu. Estava preso a ele, bloqueado. Alan começou a andar pela praia deserta, pois ficando parado, a dor era maior. Após andar algumas horas sobre a luz escaldante daquele astro, ele chegou a umas ruínas de casas de corocre claro. Corocre claro. Eram milhares de casas acompanhando o litoral. Não havia nenhuma viva alma naquela cidade fantasma. Tudo estava deserto e silencioso. As casas eram baixas e elas tinham a mesma formação. O que dava a ele impressão de uma colmeia gigante. Eram construídos de um mineral estranho que ele não soube discernir, se era pedra ou metal. Ele meditou durante um tempo novamente, pois estava cansado de andar, usando a área de uma casa que tinha bancos de madeira. Né? De novo. Ele meditou durante um tempo novamente, pois estava cansado de andar, usando a área de uma casa que tinha bancos de madeira de cor azul. Sentado no banco, ele começou a meditar. Mas o cansaço era profundo e o sono seduziu sua mente exausta. Então, ele acordou com seres de cor esverdeada em volta dele, brandindo armas estranhas. Era um grupo de vários alienígenas que ele achou serem parecidos com os greys. Mas eram mais esguios e menores. E eram de cor verde. Né? No outro conto, a gente viu os greys de cor marrom. E nesse, ele estava lidando com um humanoides parecido com greys, mas de cor esverdeada. Só que tinham uma vitalidade sobrenatural diferente dos greys, que parecem pacatos. Eles tinham uma vitalidade sobrenatural diferente dos greys, que parecem pacatos. Os aliens usaram uma arma paralisante para fazer Alan dormir. E quando ele acordou, estava numa estação espacial imensa, com milhares de seres iguais àqueles esverdeados. E também, milhões, milhões de greys. Ele notou que havia muitos seres parecidos com humanos. Eram os híbridos de humanos com greys. Uma mulher de aparência humana, bela e sorridente, falou com ele em hebraico. Olha bem, a mulher falou com ele em hebraico. Xalão, bem-vindo a Coelum. Um mundo que fica situado entre Gesur, um planeta paralelo à Terra, e a Terra. Ou seja, Coelum era um mundo num portal induzido entre a nossa Terra e o mundo de Gesur. Que nós vimos no conto passado, o mundo de Gesur, onde a Aimei também teve experiências lá. Então, a humana híbrida com Grey, uma aparência de mulher humana, bela, sorridente, falou com ele em hebraico. Xalão, bem-vindo a Coelum. Um mundo que fica situado entre Gesur e o seu planeta. Os planetas paralelos fazem parte de universos paralelos. Quando o Big Bang ocorreu, não foi criado só neste mundo. E sim, dez universos paralelos, como a ciência atual acredita. Somando o universo etérico, temos onze universos paralelos. Há sete mundos paralelos à Terra, e um deles é Gesur. Entre a Terra e Gesur, fica um vácuo dimensional. Onde os Greys criaram esta cidade, para ser a sede de suas experiências de abdução e hibridização humana. Então, entre o mundo paralelo de Gesur e a Terra, tem um vácuo dimensional. E nesse vácuo dimensional, os Greys criaram a cidade de Coelum. Onde eles mantêm uma cidade, para ser a sede de suas experiências de abdução e hibridização humana. Pelo menos uma das sedes, pois eles têm uma super cidade no planeta Saturno e outra em Júpiter. Nestes astros gigantes, eles criam portais dimensionais, para que protegem as cidades da poderosa força da gravidade deles. Em outro vídeo, irmãos, para explicar aqui a questão de Saturno e Júpiter, você vê que elas são estrelas errantes que estão no céu, que a gente conhece como planeta. Mas as estrelas que estão no céu, consideradas como planetas, elas não são habitadas de forma física. Elas são portais, essas estrelas são portais. As estrelas chamadas de Saturno e Júpiter, são portais paralelos para esses mundos paralelos que a gente chama de planeta. E eles não são mais habitados no mundo físico, na esfera física. Eles são habitados na parte espiritual, na parte etérica. Por isso que ninguém vê, por isso que todo mundo diz que não tem vida lá. Mas, na verdade, a vida que tem, ela está na parte etérica. Onde esses seres se camuflam ali, ok? Vai ficar bem entendido aí que a gente não está falando de espaço sideral. As estrelas do nosso universo aqui, elas estão abaixo do domo. Mas o domo, ele está muito, muito, muito alto. A escuridão da noite, onde as nossas estrelas giram, como no relógio, elas são entradas para outras dimensões. Tudo isso está aqui acontecendo abaixo do domo, mas em vibrações dimensionais diferentes, tá? Ninguém aqui está falando de espaço sideral, não. Só para você entender. Nesses astros gigantes, ó, ao mesmo tempo que ele falou planeta, ele está chamando agora de astros gigantes. Então, é tudo um paralelo, para você entender. Nesses astros gigantes, eles criam portais dimensionais que protegem as cidades da poderosa força da gravidade deles. — Este aqui é um portal induzido? Uma cidade no vácuo entre a Terra e Guizur? — Perguntou Alan. — Sim, daqui monitoramos as abduções sobre a Terra. — Por que não me mataram ainda? Sabem que sou inimigo de vossa raça. Sou de Achurum, sou de Jerusalém. — Não te matamos porque queremos te usar em reprodução em massa. Queremos o DNA da semente de Abraão para criar uma geração de superguerreiros. — Eu não aceitarei. Lutarei contra. — Impossível. Tu estarás sobre efeito de drogas e terás que copular com centenas de mulheres híbridas com humanas. Alan sabia que não podia escapar de tanta gente e não queria deixar seu DNA ser usado pelos invasores da Terra. Por isso, ele começou a orar. Por isso, ele começou a orar. Tentando bloquear aquele poder maligno, começou a pedir para os querubins criarem um túnel de luz para que ele pudesse fugir daquele mundo estáterreno. Alan continuava orando, tentando voltar para a Terra para chefiar o Grupo Triângulo Dourado. Ele conseguiu escapar dos Greys usando oração e com a ajuda dos anjos que arrancaram ele da Fortaleza Grey, antes que seu gene fosse tirado para criar uma linhagem híbrida. Ele já estava deitado numa maca e mulheres estranhas, ao mesmo tempo lindas, pois eram híbridas com humanas belas, começaram a esfregar os órgãos genitais nele. O membro genital dele ficou ereto, pois também passaram uma pomada afrodisíaca muito poderosa. Ele estava amarrado com o pênis para cima e as mulheres tensionavam subir em cima dele e copular. Irmãos, eu estou rindo aqui, mas é sério, o negócio é muito sério. Meu pai. E as mulheres tensionavam subir em cima dele e copular. Como resistir se havia amarras limitando seus movimentos? As mulheres estavam nuas e todas esperavam em fila para receber o gene dele. É claro que ele não podia copular com todas, a menos que a pomada aumentasse seu poder de gerar o sêmen vital. Mas elas estavam animadas em copular com uma espécie humana tão importante. Alan viu, por revelação, que um Grey falou a elas. Devorem ele, o líquido vital dele é muito importante, pois ele é um guerreiro da ordem de Benjamim na Terra. As híbridas sabiam que a ordem de Benjamim era um exército poderoso da luz que combate contra eles. Era não, é. Ela atua agora em todo o cosmos combatendo contra os reptilianos e na Terra tem papel primordial em separar e preparar os eleitos. O objetivo dos Greys, usando ele, era criar uma raça poderosa e híbrida com o príncipe da semente de Abraão. Muita audácia, né, desses seres querendo o DNA da semente de Abraão para poder criar guerreiros poderosos. Mas eles fizeram isso com Dan, fizeram isso com outras tribos de Israel que se desviaram do Criador. Então vamos continuar que o negócio é sério, pessoal. É sério mesmo. Alan não ia resistir, pois aquelas mulheres tinham rostos estranhos, olhos alongados, mas o corpo delas era perfeito. Uma autêntica máquina de procriar. E os rostos, apesar de estranhos, tinham traços belos, exóticos, gene das mais belas mulheres da Terra. Ele começou a orar mentalmente, pedindo uma intervenção divina, e uma luz poderosa brilhou no quarto. Pois sempre que não podemos resistir ao pecado e pedimos ajuda do Criador, ele age. Ele começou a orar mentalmente, pedindo uma intervenção divina, e uma luz poderosa brilhou no quarto. E sempre que não podemos resistir ao pecado e pedimos ajuda do Criador, ele age. As mulheres desmaiaram. E um ser gigante com asas brancas e uma espada dourada na mão, com um gesto simbólico, usando a espada, destruiu as amarras. Alan foi levantado pela mão do leito. Alan foi levantado pela mão do leito e foi levado a um corredor de luz. Gesto simbólico significa que ele não chegou a tocar as amarras. Fez menção de tocar elas com a espada. Mas a luz que saiu delas destruiu as amarras. Nem foi preciso tocar com o material celeste. Alan estava feliz, acreditando que ia voltar à Terra por aquele corredor. Mas, na verdade, caiu em outro mundo. Nossa, já pensou depois de passar por isso, achando que ia voltar para a Terra, caiu em outro mundo. O ser gigante tinha asas tão brancas que feriam a vista. Era um dos guerreiros de Miguel, ou Mikael. O Miguel para os cristãos. Alan soltou. Era um dos guerreiros de Miguel. Não era Miguel, tá, gente? Alan soltou após escapar de lá, mas não conseguiu voltar à Terra. Ele foi parar numa cidade em Volou. Outro mundo paralelo à Terra que a gente vai falar quando eu fizer o vídeo dos sete mundos paralelos à Terra, tá bom? Então, Alan soltou após escapar de lá, mas não conseguiu voltar à Terra. Ele foi parar numa cidade em Volou, onde havia muitas pessoas. O lugar parecia uma escola, um campus universitário, beirando uma rua movimentada. Só que todas as pessoas pareciam zumbis. Elas não tinham o rosto desfigurado como os zumbis de The Walking Dead. Eram normais, como humanos comuns. Só as roupas que eram diferentes, pois a moda lá era outra. Só que havia algo nos olhos, no rosto e na forma de andar deles. Algo que os traía. Um controle mental profundo e arrasador. Eles pareciam zumbis e andavam como se estivessem representando algo. Como num filme ou num teatro. Alan passava por eles, mas eles não notaram. Até que um deles apontou para Alan. E então vários daqueles seres começaram a perseguir o Yahu-Din. Ele começou a fugir da massa, encontrando uma passarela sobre as ruas da cidade. Logo, já eram milhares atrás dele. Logo, já eram milhares atrás dele. E Alan começou a usar o Izo, um tipo de arte marcial. Ele atingiu vários deles com facilidade, pois o Izo é uma arte marcial perfeita. Mas ele tinha que sempre estar fugindo, correndo, para não ser cercado. Pois eram muitos. Alan deduziu, após apertar a mão de um, após apertar a mão de um, no golpe de pressão, que eles tinham chip. Então, ele deduziu, após apertar a mão de um, num golpe de pressão, que eles tinham chip. Um implante. E era por esse chip que eles eram dominados. Viravam autômatos. Zumbis. Então, Alan ficou muito triste, pois entendeu que isso acontecerá na Terra, durante o governo do anticristo. Quando a besta dominar o planeta. Aquele mundo já era dominado por reptilianos ou greys. Eles já tinham chip. Agora só restava fugir deles e tentar sair daquele mundo. Saltar para fora, pois todos eram dominados. Na Terra, acontecerá a mesma coisa. Os que estiverem em chip serão controlados pelo anticristo. E num comando virtual dele, vão perseguir os que não tiverem a marca da besta. Será uma perseguição mortal e terrível. E nenhum dos eleitos resistiria, se não fosse a ação da ordem de Benjamim e da resistência de Dan ajudando a muitos, com a ajuda do Criador. Amados, para você ver, esse Alan, ele estava vivendo no mundo de Volou, um mundo que já era controlado pelos greys e reptilianos, o que a Terra vai passar no período da tribulação. Se você não for junto, na plenitude dos gentios, com a noiva do Cordeiro, e se você não for um dos 144 mil eleitos, você vai passar para a perseguição desses zumbis, se você não pegar a marca da besta. Nós vamos falar em tempo oportuno, quando eu terminar, sobre o livro 666, Zumbis Reais. E você vai entender que isso que esse Alan está passando nesse conto no mundo de Volou, que já era dominado, pessoas e espadas, viraram completos zumbis. E eram controladas pelo comando dos seres do caos daquele mundo, elas perseguiam qualquer intruso que entrava ali. E isso vai acontecer na Terra, no período da tribulação, amados. Todos que receberem o sinal da besta serão como zumbis controlados, perseguindo as pessoas que estiverem resistindo. Então, se apegue com o Yaho, se apegue com o Yahushua, busque o Criador de todo o teu coração, peça discernimento de todas essas coisas, para que você não fique aqui nesse mundo, no período da tribulação. Porque as pessoas que pegarem a marca da besta vão ser zumbis reais. E a realidade vai ser pior do que a do seriado The Walking Dead. A fuga de Alan foi uma grande confusão, pois por toda parte havia pessoas tentando aniquilar ele. Alan sentia a magia do abismo dominando aquelas vidas. Na Terra, será o anticristo, terá o controle total do planeta, usando a marca da besta. Mas ali, ele não sabia se era governado diretamente pelos greys, pelos reptilianos, ou tinha um governante humano híbrido com o caos. Assim como o Dajjal, o anticristo, é um governante humano híbrido com o caos. Como o anticristo, que já está na Terra, se preparando para o controle do mundo. Ele continuou sua fuga, sempre usando a mente para tentar saltar para fora daquele mundo macabro. A magia do abismo não controla só as ordens secretas na Terra, e as religiões profanas. Ela também tem reinados em vários mundos, onde eles usam o chip de implante para controlar as pessoas. Ou seja, a magia do caos, ela não domina só a Terra, eles também já têm mundos dominados. Mundos paralelos à Terra, e universos que eles dominam. Onde as pessoas, os habitantes desses mundos, já usam o chip de controle. E são verdadeiros soldados zumbis desses seres. Continuando. Ela também tem reinados em vários mundos, onde eles usam o chip de implante para controlar as pessoas. O mesmo que os Greys usam em grande parte de suas vítimas, e que o anticristo usará na Terra. Pois o uso na Terra também foi arquitetado pelos Greys, sobre comando dos reptilianos. Os Greys são engenheiros siderais, e já colocaram implantes em vários mundos que seguem o dragão. É por isso que está no Apocalipse 12, que o dragão e um terço das estrelas serão jogados na Terra. Na verdade, não serão estrelas, e sim, comandos de guerreiros destes mundos, que já estão chipados e seguem o caos. Volou também é um mundo paralelo, igual a Gesur. Só que Volou é muito carregado, é muito mais carregado, pois é dominado por Ilian Gorel. Agora, olha aqui, irmãos amados. Meu Yahu, aqui é um mistério profundo, hein? O mundo de Volou é dominado por Ilian Gorel, o príncipe do caos. Na Gnose, ele é chamado, sabe de que, amados? Esse Ilian Gorel, que domina o mundo de Volou, paralelo à Terra? O príncipe do caos, na Gnose, ele é chamado de Ialdabaó. Ou seja, Terron não é Ialdabaó. Terron é o mesmo dragão Tiamat do caos. É a mesma Harrabi da Bíblia. O mesmo dragão Apófis dos egípcios. Agora, Ialdabaó é o príncipe de Terron, que no mundo de Volou é conhecido como Ilian Gorel, cuja Gnose, aqui na Terra, chama de Ialdabaó. Então, o mundo de Volou, o mundo físico paralelo à Terra, ele é mais carregado, é mais trevoso do que Gnose, porque o príncipe do caos, Ilian Gorel, ou Ialdabaó, governa e domina tudo lá. E lá, os seres já são chipados pelo governo desse príncipe do caos. Este ser é poderoso e é derivado da raça dos capenses de capela. Você lembra do vídeo lá dos homocapenses? Então, olha aí, o Ilian Gorel, ou Ialdabaó, príncipe do caos, ele é derivado da raça dos capenses, dos homocapenses. Se você não sabe quem são os homocapenses, lá na minha playlist, lá você vai entender quem são os homocapenses. Está lá no meu vídeo, dois vídeos sobre os homocapenses lá para você, se você chegou agora no meu canal. Então, amados, eu vou deixar vocês com gostinho de quero mais, vou encerrar esse vídeo, e a gente vai vir com a segunda parte do livro Coelho, Cérebro da Serpente Alienígena, no próximo vídeo, tá bom? Muito obrigada por ter me acompanhado até aqui e tchau, tchau! Coelho, Cérebro da Serpente Alienígena Coelho, Cérebro da Serpente Alienígena, no próximo vídeo, tá bom?